Olá, hoje vamos conhecer o Google Hangouts, que permite trocar mensagens de texto e fazer videochamadas. Também é possível acessar o Hangouts diretamente do Gmail. Na tela inicial do Hangouts, no menu do lado esquerdo da tela, temos a lista de contatos com quem já trocamos mensagens. Podemos clicar em algum desses nomes para continuar trocando mensagens ou começar um novo bate-papo, clicando no ícone de mais no topo do menu. Digitamos um e-mail e em seguida um convite é enviado para esse contato. Assim que o convite for aceito, é possível iniciar a troca de mensagens. Para enviar mensagens, escrevemos na parte inferior da conversa apertando o Enter para enviar. No ícone que fica no canto esquerdo, podemos adicionar emojis e figurinhas nas nossas mensagens. No canto direito, podemos adicionar imagens do nosso computador, do Google Fotos ou procurar vídeos no Google. Na janela da conversa, também é possível adicionar novos participantes no ícone de adicionar pessoas no canto superior esquerdo. Essa ação vai iniciar uma conversa em grupo. No canto superior esquerdo, na engrenagem, podemos configurar se queremos notificações para essa conversa, manter o histórico da conversa e podemos também arquivar, excluir e também bloquear e denunciar um contato, que não poderá mais enviar mensagens para você. Também é possível criar um grupo. Clicando em nova conversa, no menu do lado esquerdo da tela e em seguida em novo grupo. A seguir, podemos dar um nome ao grupo e adicionar participantes dos nossos contatos ou através de e-mail. Depois de criado o grupo, podemos conferir quem são os participantes no ícone no canto superior esquerdo. Nessa mesma aba, podemos adicionar novas pessoas no botão no canto inferior direito. De volta à janela do grupo, clicando na engrenagem no canto superior direito, podemos permitir a participação por link. Podemos, então, convidar participantes para um grupo de conversa no Hangouts, enviando esse link. Podemos utilizar uma janela de conversa para iniciar uma videochamada, clicando no ícone no canto superior esquerdo. Para que a videochamada comece, é preciso que o seu contato atenda a chamada. Você pode desligar o seu microfone e sua câmera se quiser, nos ícones correspondentes no centro inferior da tela. Durante a videochamada, no canto inferior esquerdo, é possível enviar mensagens de texto, que ficarão disponíveis apenas no decorrer da chamada. No canto superior direito, é possível ajustar as configurações de áudio e vídeo. Clicando nos três pontos, é possível compartilhar a sua tela e também deixar a reunião em tela cheia. No botão de convidar pessoas, é possível adicionar outros participantes à videoconferência usando um e-mail ou copiando um link para entrada na videochamada. Para sair de uma videochamada, clicamos no ícone no centro da parte inferior da tela. De volta ao menu na lateral esquerda, temos algumas opções em cada contato. Clicando nos três pontos que ficam à direita de cada um, podemos arquivar ou excluir essa conversa. A conversa arquivada fica fora da sua lista de conversas recentes, mas ainda pode ser retomada se você procurar por esse contato. Uma conversa excluída terá o seu histórico de mensagens apagado, mas a outra pessoa continua tendo acesso a todas as mensagens trocadas, incluindo as imagens enviadas. Deixando o mouse repousando em cima do nome de algum contato, temos outras opções. Podemos enviar um e-mail para esse contato, agendar um evento, enviar mensagem ou iniciar uma videochamada. Na tela inicial do site do Google Hangouts, também temos as opções de videochamada e mensagem de texto. Nessas opções, a videochamada será direcionada para o Google Meet. Aproveite para conhecer as possibilidades do Google Hangouts. Espero você no próximo vídeo! Aproveite para conhecer o Google Hangouts.